Boa tarde, galera, e sejam muito bem-vindos a mais um Plano de Artista. Hoje, meu convidado é o Renato Bezerra de Mello. Ele... Bom, vou deixar ele contar um pouquinho da história dele para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a live, é só colocar aqui nessa interrogaçãozinha que eu faço a pergunta diretamente para o Renato. E ele explica melhor, ou conta, um pouco mais da história dele para vocês. Combinado? O Renato já está aqui. Saudades. Renato já está aqui. Vou chamá-lo. Acho que eu já mandei... Olá, meu querido. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. É que tem que arrumar a câmera quando chega, né? Porque... Está bem? Está tudo certo. Por aqui está tudo certo. Você está me ouvindo? Estou, estou lhe ouvindo. Mas eu estava lhe ouvindo já. Se você quiser, você pode falar por mim. Vai ser ótimo. Vou adorar o vídeo. Fica mais fácil. Renato, muito, muito, muito bem-vindo. Muito obrigada. A gente já está tentando, né? Desde o ano passado. Tem seis meses que a gente está tentando isso. Foi demorado. É. Mas é assim. Demora às vezes. É melhor às vezes. Tem que entender. Você conhece meu trabalho de onde? Desde quando? Curioso. Fiquei curioso. Nossa. Desde muito tempo. Você sabe que eu estava pensando isso? Porque eu estava lendo sua bio. E aí eu falei assim, gente, desde quando eu conheço o Renato? Mas eu acho que eu conheço desde... 2000 e... Porque assim, eu fui na sua exposição no Paço também, na individual. Mas aí eu já conhecia há mais tempo. 2010. 2010 e 2011. 2016 foi no Paço. Foi 2016. Então, mas eu já conhecia. E aí você estava... Na época você estava com os meninos na Inox. E aí... Pode ter sido. Na Inox. Exatamente. 2012 eu fiz uma exposição com o Gustavo e o Guilherme na Inox. Então, foi isso. E aí depois, em 2016, eu fui no Paço. Enfim, aí foi. E é bonito, né? Ver o trabalho... Acompanhar. Exatamente. E ver o trabalho assim, se desenvolvendo. E vendo que é a mesma... Não é a mesma coisa, mas os desdobramentos. Acho tão bonito isso. É. Mas... De alguma forma, a gente vai falando da mesma coisa a vida toda, talvez. Não sei. Não, vão entrando assuntos nossos. Não, não entra no assunto não. É que a gente não se apresentou. Se apresenta. Ah, verdade. Bom, eu sou o Renato Zezer de Mello. Eu sou um artista. Eu estava assistindo hoje o meu conterrâneo lá, o Rodrigo. Eu assisti hoje a entrevista dele, que ontem eu não pude. E, realmente, eu acho que ele tem toda razão. Eu acho que eu também preferia ser chamado de artista, porque eu não me enquadro tanto também nessa questão de visual ou plástico, que eu também trabalho com vários materiais. Enfim, eu acho que a maior parte dos artistas hoje tem essa característica. Mas, então, seria um artista, para facilitar a vida, um artista visual. Sou um artista brasileiro, digamos assim, porque é o mais importante. Mas sou de Pernambuco e nascido em Pernambuco, de família do Nordeste, de Bahia, Paraíba, Pernambuco, um pouco do Rio, também Pará. Tem Nordeste, Norte e um pouco do Sudeste. Então, são minhas origens. Então, por isso que eu penso muito na música do Chico, né? Sou um artista brasileiro, afinal. E tenho uma formação... Minha formação foi toda feita... Quer dizer, minha primeira formação foi toda feita em Pernambuco. Eu vim para o Rio quando me formei em arquitetura. Em meados dos anos 80. E trabalhei com arquitetura desde o início da faculdade, em 79. Eu comecei muito cedo a trabalhar, logo no primeiro semestre da faculdade. E trabalhei com arquitetura aqui no Rio até 2000. Quando eu fui para a França, por circunstâncias afetivas, acompanhando o meu companheiro. E marido que queria fazer uma mudança na vida dele. E sair da área do comércio que ele trabalhava e ir para a área da culinária. Então, eu fui acompanhando ele por um ano. E terminamos ficando sete anos na Europa e na França. E foi nesse momento que eu fiz essa virada, que era desejada, mas terminou acontecendo sem que fosse uma... Eu fui atravessado por isso. Na verdade, eu aqui, como arquiteto, frequentei Parque Laje. Mas eu estava num momento que frequentei um pouco nos anos 80. Depois voltei nos anos 90. E fiz vários cursos que foram bem importantes para mim. Mas eu estava num momento em que eu pensava em abandonar os cursos, em desistir da arte, porque a arquitetura me tomava bastante tempo. Eu tinha sócios, eu tinha clientes, eu tinha muitos compromissos. E cada vez mais eu tinha menos tempo para a arte. E a arte estava se transformando num hobby e eu não queria. Eu não queria ter essa relação com a arte. Sem nenhum tipo de preconceito com quem lida com a arte assim. Mas não era o meu intento. Então, eu estava justamente pensando em deixar quando o Cláudio fez esse movimento de mudança e, para acompanhá-lo, eu fui com ele para a França. E, graças a dois ex-professores e amigos muito importantes, um deles foi João Magalhães e outro foi Luiz Ernesto, eu fui para um... Que propuseram o meu nome, eu fui para um intercâmbio na Escola de Belas Artes, na França. E foi lá que eu... O que você colocou no resumo da minha biografia, foi lá que eu conheci a Nete Mensagei e o Christian Boltanski, que foram meus orientadores no período que fiquei lá na França. Inclusive, trabalhei mais para ela do que para ele, mas para os dois em ateliê também. Fiz assistência de ateliê, né? E foi uma experiência muito interessante. Além deles, eu destacaria também como pessoas importantes na minha formação em arte. Além do João e do Luiz Ernesto, teve a Iola de Freitas, com quem eu tive contato antes de... Ainda nesse período em que eu era arquiteto, a Kate Van Schenpenberg foi também uma pessoa importante. O Nelson Félix foi uma pessoa importante, apesar de que eu fiz um curso com ele em um período muito curto, com muito pouco tempo. Era um período em que eu viajava semanalmente para Ouro Preto, para fazer um trabalho lá. Então, eu faltava muita aula e tudo, mas ele era uma personagem muito marcante, um personagem, né? E ele foi importante para mim mesmo, eu tendo tido pouco tempo para me dedicar ao curso dele. Enfim, então... No mais, eu acho que a minha formação, assim, ela é, como arquiteto e como artista, ela é influenciada pela minha vivência do Nordeste mesmo. e eu acho que pelos... Até no primeiro texto que foi escrito sobre o meu trabalho em arte, falou a Glória Ferreira, que foi quem fez minha apresentação aqui no Brasil. Nesse texto, ela fala da influência dos romancistas do Nordeste, dos repentistas, que são importantíssimos, dos artistas que a gente costuma ainda chamar de artistas populares, mas são artistas como... Sem essa classificação, isso já, felizmente, já está em questão, né? Essa denominação de artista popular. Então, eu tenho essa... A música brasileira, a música popular também, a mesma classificação, a música popular brasileira é um elemento importante na minha formação. Enfim, então, são esses os meus... As minhas referências, assim. E na arquitetura, desde a época da faculdade, eu tinha o desejo de me dirigir para a área de restauração e preservação de patrimônio histórico. E consegui entrar nessa área. E depois trabalhei na Fundação Promemória, que era uma fundação relacionada com o IFAM. Ela depois foi descontinuada. Trabalhei na própria Funarte também. E depois me associei com amigos, engenheiros e arquitetos, num institutório de arquitetura, onde passei a trabalhar, consegui trazer trabalhos de restauração. Então, participei de restaurações aqui no Rio, Porto Alegre, Recife e Ouro Preto. Então, essa é a minha... E aí, só para concluir, acho que é importante. Quando eu tive a oportunidade de fazer essa mudança, já com 20 anos aí de arquitetura, quando eu fiz essa mudança para artes plásticas, eu quis trazer essa... Eu tive o desejo de continuar trabalhando com as questões relacionadas à memória. Então, eu iniciei... Foi por aí que eu comecei a trabalhar, inicialmente, com memórias familiares, mas que se a gente pensar... Hoje eu estava até pensando sobre a nossa conversa. Mesmo o meu trabalho inicial, onde eu uso fotos, ditas fotos de família, não são fotos só de família. E, se fossem, também seriam documentos sociais e, assim, coletivos, e não só pessoais. Mas os álbuns de família antigos, porque esse trabalho envolve fotografias do século XIX até meados do século XX, quando começam a surgir as fotos... A foto amadora, Então, boa parte... A grande parte desse acervo são fotos de estúdio. Era uma época em que as pessoas se presenteavam com fotografias. As pessoas escreviam cartões com a sua fotografia. As pessoas tinham cartões de visita onde elas usavam as suas fotografias. Então, isso faz com que você abra um álbum de família e tem ali muitas pessoas que você não sabe quem são, nem sabe se são da sua família. O álbum pode pertencer a alguém da família, mas as pessoas você não sabe. Então, é bem interessante, assim. Mas, enfim... Eu não sabia disso, que as pessoas se presenteavam com fotos e colocavam. Que bonito isso. Eu não sabia. É bonito, né? Exato. E usavam como cartão de visita, inclusive, também. Isso lá no Céu XIX. Que ótimo. Não, mas você sabe que, hoje em dia, o cartão de visita... Acho que os Estados Unidos fazem isso muito, né? Assim, tem a foto para a pessoa lembrar. Eu acho até... Exatamente. Quem é que me deu esse cartão? Faz sentido, de alguma forma. Faz sentido. Mas, então, você foi... Veio para a França por amor e você foi para o Rio. O que que você deixou o Pernambuco? Assim, você foi para trabalhar. Por amor também. Por amor também. Por amor. Não, na verdade, assim... Eu tenho, tanto do lado materno como paterno, eu sempre tive pessoas da minha família vivendo aqui no Rio. E, inclusive, a minha avó paterna morava aqui no Rio. Então, era um lugar que eu já visitava, frequentava em férias e tudo para ver. E, além disso, eu quase nasci no Rio. Minha mãe ficou grávida de mim aqui no Rio, num período que eles estavam morando aqui. e ela voltou para o Recife para que eu nascesse. E terminaram não retornando e continuaram lá no Recife. Então, eu sempre tive uma relação muito próxima com o Rio. E tive uma oportunidade de trabalho. E tinha vontade, me formando, eu tinha vontade de... Na verdade, na realidade, eu estava quase indo para São Paulo quando apareceu uma oportunidade de trabalho. no Rio e eu vim para cá e foi maravilhoso. E aí, depois, eu fui para a França, como eu já lhe disse, por essa história, como você falou, por amor. E eu quis voltar. Eu fui acompanhando o Cláudio e o Cláudio voltou me acompanhando porque eu quis voltar para o Rio. Justamente, eu queria voltar para o Brasil, mas eu queria voltar para o Rio de Janeiro. Então, o Rio é realmente uma escolha afetiva. Uma das escolhas afetivas. Como todo o seu trabalho, né? É. Eu acho que sim. Eu acho que todo artista tem uma relação afetiva com o seu trabalho. É impossível não ter, né? A gente convive com eles o dia inteiro, a vida inteira. Eu estava voltando ao Rodrigo, aquilo que ele... É um estado de ser, né? A gente pensa nisso. Eu vejo, eu observo muito isso. Eu trabalho muito mais como artista do que eu trabalhava como arquiteto. Porque com arquitetura era um trabalho coletivo aonde eu conseguia me... Sempre fui muito ligado ao trabalho, mas eu conseguia ter momentos em que eu me desligava dele, entendeu? E como artista, é muito mais difícil a gente se desligar dele. Aquela situação de não fazer nada do artista não existe. Ele pode até se distanciar do trabalho, fazer outras coisas, mas o trabalho fica sempre habitando a nossa mente, a alma, não sei, o espírito. Enfim, ele... É que o trabalho é um pensamento, né? É um pensamento. Exatamente. Não. Exatamente. É um pensamento. Então, ele fica... Está o tempo todo... A gente passa o tempo todo em função disso. E é muito bom, é ótimo. Eu acho maravilhoso. Eu estou... Fiquei muito feliz com a mudança. E como foi isso? Eu ia falar... A gente ia falar um pouco de como a sua vida profissional foi se construindo, né? E como você foi... Por mais que a gente sempre fala a mesma coisa, né? Você estava na coisa do restauro, das memórias, que é também muito bonito porque são as memórias, né? Do coletivo, né? E depois você vai falar dos álbuns de família, que também são fotos coletivas. E depois, quando você vai fazer o mapeamento, né? Os mapas. Também sobre esses territórios. Então, eu ia perguntar como a sua vida profissional foi se construindo, mas como foi esse deslocamento do arquiteto para o artista? Por mais que já... O artista sempre foi, mas como foi essa, talvez, decisão? Não sei muito bem se é uma decisão. Como isso foi? É, eu abrevei a história da minha saída daqui. E quando eu saí daqui para a França, eu cheguei a procurar cursos de restauração na França. Até que um dia veio, assim, uma luzinha acendeu na minha cabeça, dizendo assim, você nunca se deu a chance de se dedicar à arte como... A 100%, né? Você sempre... Enfim, eu nunca... Sempre estava com uma outra função profissional de vida mais importante, assim, que me... Tinha primazia, assim, tomava o primeiro lugar. Então, eu... O que aconteceu é que, antes de viajar, eu decidi que eu não iria fazer nenhum curso de arquitetura, que eu iria pegar esse ano, né? Que eu tinha negociado com os meus sócios de passar na França com o Cláudio. Eu iria... Eu iria me dedicar a visitar os museus incansavelmente, a ir nas bibliotecas, a ler tudo que eu gostaria de ler sem ter outras preocupações. Enfim, que eu ia ter esse ano de liberdade, de caminhante pela França, enfim, por Paris e tudo. E, então, 15 dias antes da minha saída foi que o João Magalhães me ligou falando desse intercâmbio que o Parque Lage tinha com a Escola de Belas Artes e me perguntando por que eu não me candidatava, uma vez que a escola, na época, não tinha recursos para oferecer bolsa para os alunos irem, só recebia alunos de lá. E eu já estava indo, já estava com a minha ida toda organizada, porque no dia seguinte eu fui lá conversar, conversei com o Luiz Ernesto e aí ele pediu que eu preparasse um dossiê e sugeriu o meu nome. Enfim, então eu cheguei lá com essa história de surpresa. Foi tão em cima da minha viagem que eu não tive nem tempo de pegar um visto de estudante, para você ter uma ideia. Eu cheguei lá como um turista qualquer, assim tudo. Então, isso foi me pegando de surpresa. Eu acho que... Então, eu entrei no ateliê, eu tinha idade, eu estava fazendo 40 anos, eu naquela época estava com a idade de ser mais para professor, um intercambista professor do que um artista ou um aluno, na verdade. E a turma no ateliê com quem eu convivia poderiam ser meus filhos, era uma turma de 18, 19, 20 anos, enfim, com quem eu me dei muito bem e foi uma relação ótima. Então, eu fui sendo pego de surpresa, digamos assim. E a Anete, no primeiro contato que eu tive com ela, ela falou para mim e para outros alunos estrangeiros que não interpretaram, eram mais novos, não interpretaram tão bem quanto eu, que ela falou. ela sugeriu que a gente não deixasse, não se prendesse tanto ao ateliê e aproveitasse o fato de estar um período curto em Paris para visitar todos os museus e, inclusive, aproveitar porque era a entrada do ano 2000 e a Europa toda estava fazendo muitos eventos. A França, não só Paris, outras cidades na França, como outras cidades na Europa, estavam fazendo exposições super incríveis, interessantes e que era uma oportunidade da gente sair batendo perna e vendo essas coisas todas. Então, eu aproveitei muito disso e voltava lá sempre para conversar e comecei, tinha lá um espaço de trabalho e comecei a fazer minhas coisas. então, comecei a fazer meus trabalhos e foi isso, foi uma coisa, eu comecei a puxar o fio do novelo e aí foi indo, foi uma coisa muito espontânea, foi muito, foi um momento bem especial, assim, e fui conhecendo pessoas e eu acho que as pessoas foram extremamente generosas comigo e receptivas, apesar de falarem muito mal dos franceses e parisienses, eu não posso reclamar, eu acho que eu fui muito bem acolhido e fiquei, é, fiquei isso, fiquei sete anos, depois fiquei trabalhando lá, depois eu arrumei um espaço em casa, era um papinho muito pequeno, mas eu arrumei um pequeno espaço para trabalhar em casa, depois um amigo cedeu uma parte do ateliê dele onde eu fiquei trabalhando quatro anos e foi super importante e aí a própria NET me recomendou, foi quem me apresentou, o Michel Noura Nourizani, que eu vi que você colocou o nome dele também no histórico e foi com ele que eu participei de uma primeira exposição coletiva e chamava-se Prémé-Vue, que era uma exposição que tinha bastante visibilidade na época, ele era muito conhecido, ele era um crítico e ele escrevia no Le Monde tudo sobre arte, enfim, uma pessoa bem articulada lá e ele todo ano fazia essa exposição justamente para apresentar artistas que nunca tinham exposto, se apresentado na França e foi muito bom e a partir disso, enfim, eu tive contatos para participar de uma outra coletiva na Bretanha e aí a coisa vai... uma coisa foi levando uma coisa foi levando a outra, muito relacionado com as instituições francesas e o sistema eles têm dos centros culturais, eu não sei como está hoje, mas tinha um sistema que funcionava relativamente bem, assim, com recursos para ajudar o artista em locomoção, em produção e era bem interessante, aí eu fui fazendo essas coisas, tive um contato com uma galeria que me levou até para uma feira em Turim, mas que não foi adiante essa relação, que é uma questão, que é um outro mundo, outro universo, mas aí depois conheci três jovens que estavam abrindo uma galeria, eu fiz a segunda exposição com elas na galeria, essa galeria infelizmente não teve continuidade, acho que pouco antes de eu voltar ou logo depois que eu voltei, elas terminaram saindo, continuaram até trabalhando juntas, mas foram para outra área, mas enfim, mas elas me apresentaram a um, a François St-Pierre que era na época diretor de um centro de fotografia entre Bordeaux e Toulouse, com quem eu, aonde eu participei fui duas vezes em residência, sabe? foi bem interessante, então, ao mesmo tempo eu procurava aqui abrir espaço, né? E, então, eu consegui, lá na França eu conheci, fui apresentado por amigos daqui para a Glória Ferreira, que, como ela gostava de dizer, ela fez a minha embaixada, ela me apresentou. Por mais que eu já conhecesse algumas pessoas aqui, eu era aquele arquiteto que fazia nas horas vagas, era artista nas horas vagas, eu tinha até participado de algumas exposições de alunos, o João Magalhães era bastante, estimulava muito isso, que a gente participasse de exposições, etc e tal, e a gente participou de uma exposição grande que ele organizou aqui antes da minha viagem no Museu de Belas Artes, na Casa de Cultura Laura Alvim, enfim, acho que foram essas duas, não me lembro se teve mais, mas era uma outra pegada, eu não me sentia ainda artista, digamos assim, né? E aí a Glória fez essa embaixada, foi ela, inclusive, junto com Jaqueline Belotti, que tinha estudado comigo no Parque Laje, que na época era diretora do Castelinho do Flamengo, elas me apresentaram a Marcelo Campos e eu participei da primeira coletiva do Marcelo, aqui no, acho que foi a primeira exposição que ele fez a curadoria, ou segunda, eu acho que ele antes tinha feito uma outra exposição com, em torno do Caribe, que tinha relacionamento com a pesquisa dele de mestrado, enfim, mas foi uma exposição muito bacana essa, que ele fez, aí eu conheci o Efraim, eu já conhecia um pouco, mas ele participou, era o Efraim, o José Rufino e o Farnese de Andrade, e aí eu entrei nessa exposição, nesse projeto do Marcelo, enfim, então, e nessa mesma época eu participei de uma exposição individual lá no no Recife, né? Você colocou também no seu resumo, que era um projeto que eu nem sei se existe mais o Trajetórios, que era um edital da Fundagem, da Fundação Joaquinabuco, né? Então, foi no mesmo momento, foi no mesmo semestre de 2004, eu fiz uma exposição aqui no Rio e outra lá no Recife, foi muito bom essa coincidência. E... Pronto, diga, você não quer notar alguma coisa? Não, não, eu ia, mas eu gostei dessa coisa que foi ao mesmo tempo o Recife e o Rio, porque junta duas coisas, você voltando para o Brasil, né? Acho... Claro. Significativo, assim, pelo menos para você deve ter sido bastante. É, eu só voltei, eu voltei só no final de 2006, quase 2007, né? Ainda fiquei mais dois anos lá, mas foi muito bom, foi muito bom. E aí, voltando para a França nessa época, eu participei dessas, foi quando eu fui trabalhar com essa galeria dessas três jovens, que a Gabriela, a Dorotê e a Lor. E aí, em seguida, eu fui participar dessas residências lá no sudoeste da França, como eu lhe falei, enfim, foi uma época boa de trabalho. Mas eu tinha muita saudade daqui e vontade de voltar. Foi uma decisão afetiva, né? Do calor, sentia falta do calor. É, eu sentia falta do calor, da luz, dos cheiros, apesar de terem mal cheiros às vezes, mas tem em todo lugar, enfim. Mas uma vez, o Claudio me perguntou o que é que você sente falta? Eu falei isso, da luz, do tempo, do... Isso, falei isso, era uma coisa muito visceral, era muito corpórea, né? Eram faltas, assim, dessa ordem. Mas é porque nós... Aí ele falou, bom, se é isso, a gente tem que voltar, porque daqui a pouco você vai ficar doente, né? É, porque nós latinos, não falo nem brasileiros, mas nós latinos somos corpóreos mesmo, né? A gente é uma coisa visceral mesmo. É. Então, é algo maior. Mas o que eu ia te perguntar é que você fala que você não se sentia ainda artista mesmo, expondo e tudo. e você, acho que em algum lugar você fala que você começou a se sentir artista nessa exposição do Marcelo Campos. Não, foi a primeira exposição lá na França, porque... Ah, desculpa. É, foi lá em 2002, quando eu participei dessa coletiva com o Nuri Zani. Eu acho que aquele, para mim, eu considero como um momento inaugural, assim, né? Quer dizer, eu... Para mim, no ano passado, eu fiz 20 anos de trabalho como artista, porque foi... É, 2022. Então, para mim, esse é o momento que marca esse início, assim, né? Eu me senti artista ali, né? E qual era a sua expectativa no começo? Quando você começou a se sentir artista, qual era a sua expectativa? Bom, eu queria... Eu ainda acho hoje que é importante... Eu sou uma pessoa mais para tímida. Hoje você... Eu estou aqui falando muito bem, mas eu podia estar num dia outro que eu estaria aqui meio mudo, assim. Então, eu sou uma pessoa mais para tímida, mais para recolhida. Então, eu acho que eu tenho a mesma expectativa ainda hoje, que é... Eu acho que eu tenho uma obrigação. Claro que tem o meu desejo. Eu acho que o trabalho é uma forma que eu tenho de me comunicar com o mundo, né? Eu acho que o... mostrar o trabalho é uma forma que eu tenho de falar com as outras pessoas. E através... Eu mesmo e o próprio trabalho, quando eu percebo a interação que as pessoas têm com ele, né? Eu, quando posso, eu gosto muito de observar o meu trabalho numa exposição sem que as pessoas saibam quem sou eu para perceber o que é que acontece, né? Então, e quando as pessoas sabem e falam sobre o trabalho é muito interessante porque o espectador, o público, enfim, ele traz coisas que muitas vezes a gente pensou sobre o trabalho, mas que a gente esqueceu. Acontece, pelo menos, comigo. Eu acho que o que resta da nossa fala sobre o trabalho é uma parte de tudo o que ele significa, né? Sobretudo, trabalhos que você faz durante muito tempo, que levam muito tempo para serem executados, que isso acontece acho que praticamente todo artista e comigo, eu tenho muito isso. Meus trabalhos são de longa feitura, né? De manuseio constante e tudo. Então, passa mil coisas boas, ruins, maravilhosas, horríveis, enfim, na sua cabeça. E tudo isso está ali no trabalho. E, às vezes, você não guarda, impossível você guardar tudo isso. então, eu acho então que eu gosto do meu compromisso e a minha expectativa que continua a mesma que é fazer o esforço de colocar o meu trabalho em diálogo com o mundo, entendeu? Acho que é isso. Eu acho que permanece o mesmo desafio. Ele permanece. Eu acho que nesse... Eu acho que essa coisa assim, o friozinho na barriga que deu antes de entrar para falar com você, que eu acho que isso tem que permanecer, senão não tem graça, entendeu? Eu acho que... Eu já ouvi a Fernanda Montenegro falar nisso e eu achei maravilhoso ela dizer aos 90 anos, sei lá o quê, que ainda sente um friozinho na barriga quando vai entrar no palco, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? A gente está vivo, né? E tem que ter esse sentimento. Não pode estar se sentindo tão seguro assim que eu acho que seria ruim, né? Se eu tivesse tão seguro em mim que não pensasse mais nisso, não sentisse mais isso. É. E... É bonito mesmo essa coisa que o trabalho... Você falou que são muitas camadas, né? Tem uma... Eu vi outro dia o Instituto Tunga publicou até no Instagram deles e o Tunga falando que um trabalho ele não é... Como ele fala? Signos e símbolos que são decifráveis. Eles são camadas e camadas que até o próprio artista até já pensou ou não pensou, mas que ele tem que se recordar de vez em quando. Então, o que eu ia perguntar é assim, você tem alguma coisa onde você registra o trabalho? Registra que eu estou falando assim, caderninho mesmo que escreve para se relembrar dessas camadas ou as coisas são colocadas? Porque existe sim alguns registros e outros que passam de apercebidos. Eu deixo muita coisa passar. Eu tenho um trabalho que decorre disso. Eu tenho um trabalho lá de 2000 que eu fiz na França que eu chamo Lembranças e Esquecimentos. O trabalho resulta do registro. Eu fiz o trabalho com as coisas que passaram na minha cabeça e que eu fui escrevendo ao longo de um outro trabalho. Estava fazendo um trabalho onde eu ia desenhando os mapas imaginários e, enfim, são mil folhas que eu fui grandes assim, de um metro por setenta, eu acho, de papel cristal que eu ia trabalhando com carbono e criando essas linhas imaginárias de limites entre terra e água, né? E enquanto eu ia fazendo isso tinha uma relação e esse trabalho dos mapas tinha uma relação com as cartas com as quais eu tinha trabalhado anteriormente do meu avô para o meu pai em umas cartas dos anos 40. Então, era de fato uma viagem, né? E aí eu fui, tudo que eu ia passando na minha cabeça eu fui escrevendo ao lado todas as frases escrevendo, escrevendo, escrevendo e isso terminou gerando um pequeno objeto que eu guardo aqui comigo e depois virou uma grande instalação que eu apresentei na França e depois apresentei aqui no Bispo do Rosário quando eu voltei numa coletiva e são esses papéis escritos jogados no chão que aí eu já usei da impressão para fazer a instalação, né? O objeto é escrita, manuscrito e o outro é uma impressão e então esse trabalho ele é resultante desse registro mas que eu não me preocupei ele transformou-se num trabalho não transformou-se num registro documental do que passou na minha cabeça entendeu? Agora eu estou fazendo uma eu estou relendo inclusive antes de a gente começar eu estava relendo eu estou relendo os textos que já escreveram que já se escreveu sobre o meu trabalho e eu estou procurando e eu estou destacando palavras frases é curioso porque aí eu também você vai descobrindo que as pessoas vão percebendo coisas mais ou menos as mesmas coisas enfim é interessante isso diferentes olhares sobre o seu trabalho e tem eu estou agora aqui na minha frente estou terminando um trabalho que eu iniciei em 2015 fiz alguns trabalhos guardei o material estou retomando agora então é muito curioso também você retomar um trabalho que aí volta voltam muitas coisas e não é um passado que volta aquilo volta porque é presente e ainda tem significado ainda tem importância e é curioso porque é um trabalho que tem geometria é um trabalho que eu diria quase que um trabalho quem vê vai pensar assim tem certeza que é um trabalho de um arquiteto por exemplo mas ele ao mesmo tempo eu comecei a perceber ontem que ele se relaciona com o trabalho que eu comecei a fazer no ano passado com linha e que é um trabalho extremamente orgânico e que provavelmente ninguém dirá que é um trabalho de um arquiteto talvez um alguém diga que é um trabalho de um homem e o outro alguém diga que é um trabalho de uma mulher então eu acho que isso é que é interessante na arte também quando você tem a liberdade essa liberdade então eu não me preocupo também eu acho importante eu às vezes faço mas muitas vezes não faço e eu acho que na verdade para mim é mais importante que um trabalho me leve a um outro a um outro trabalho mais importante do que eu registrar tudo isso é que são esses caminhos que os trabalhos vão abrindo para outros trabalhos né entendeu entendi tudo achei ótimo você falou que está agora refazendo um trabalho de 2015 refazendo não é eu estou retomando retomando é um trabalho que eu ainda eu tenho material eu vou inclusive logo depois do carnaval retomar um outro que é da mesma época e que eu também tenho material ainda e só que na época eu saturei e quis ir para e eles provavelmente me indicaram um outro caminho e eu fui mas eu como o material ainda está aqui me dá vontade de retomar entendeu então eu estou retomando é curioso é bom isso é isso é tão bonito também e assim tem uma maturidade também né Renato que eu acho que aí tem uma outra coisa de uma maturidade de você saber que aquele trabalho agora agora não vai dar mais mas aí você retoma ele fica ali ou não sei se ele você se você fica com vontade não sei ele vai descansar um pouco ele descança um pouco de mim eu descanso dele aí depois ele volta eu gosto de dizer que tem coisas dormindo no ateliê esperando para acordar e se transformar entendeu acho que é isso tem materiais que a gente eu estava reclamando um dia desse com o Cláudio que eu estava precisando de espaço mais espaço no ateliê ele falou você quer que eu vá arrumar o ateliê aí eu disse ele não porque se você for arrumar o ateliê você vai jogar fora coisas não é por mal mas como ele não é o artista ele vai jogar coisas fora que pode ser que estão dormindo aqui pode ser que esse ano daqui a três anos dois anos enfim eu descubro aqueles lembre que essas coisas estão ali e comece a fazer um trabalho com elas aliás aconteceu isso recentemente eu estou para esse trabalho que eu vou começar logo depois do carnaval eu fui procurar o material aí encontrei um outro que eu nem lembrava que eu tinha e aí eu estou começando a fazer um negócio com isso entendeu que eu não sei nem se vai virar um trabalho ou não se vai ser só uma brincadeira minha com isso eles estão embernando é como se eles estivessem embernando é exatamente estão embernando é isso mas assim eu vou fazer uma pergunta assim isso não é porque eu vejo muitos artistas jovens que falam assim não mas eu estou fazendo uma coisa eu estou fazendo outra e aí tem que ter isso que eu falo uma serenidade talvez de saber que aquele trabalho também não é aquilo e também saber porque a gente sabe que o mercado exige dessa produção e aí acaba que o artista jovem ele tem mais uma tendência a não terminar o trabalho como ele quer ou então entregar esse trabalho e então como como que é essa coisa de ter um pouco é ter uma serenidade saber o que é o trabalho ou não saber exatamente o que é o trabalho mas dar o tempo eu acho que isso é uma em que você fala de memórias e de territórios então assim dar esse tempo para o próprio trabalho e mesmo assim tipo entre trabalhar não para o mercado mas com o mercado com galerias com instituições porque a gente sabe que tem exigências dos artistas como é que é esse dar o tempo do trabalho para você eu o que eu no meu caso se eu não der esse tempo não funciona se eu não desse esse tempo provavelmente você não teria me chamado para a gente conversar porque você não teria dado o que eu fiz entendeu é eu não é simplesmente não funciona eu não lembro de ter nenhum trabalho rápido que eu não tenha precisado de um certo tempo para para ele para ele acontecer entendeu então assim eu não tenho alternativa não tenho mesmo porque se eu se eu fizer de outra forma não vai não vai ser bom entendeu não vai funcionar é uma questão de não ter não ter como eu posso eu nem tenho eu nem tenho vontade porque eu sei que não funciona primeiro não acontece não é não é o caso para mim eu não a rapidez não funciona para mim assim eu trabalho com coisas gosto de trabalhar das coisas que eu estava selecionando das palavras enfim eu gosto eu trabalho com materiais que eu acho que são preciosos mas não são mas muitos são materiais simples também e preciosos a preciosidade vem disso assim mas isso eu preciso eu preciso conviver com isso lidar com isso não sei e a coisa vai acontecendo muito assim quer dizer eu tenho um trabalho lá no Paço você viu aquela mesa não sei se você lembra uma mesa grande com rolos de papel pintado aquele ali eu trabalhei com eu cobri aqueles papéis com aquelas cores usando um tipo de caneta um hidrocor digamos assim e aí depois eu usei o feltro da caneta eu usei o não sei se você lembra naquela mesma exposição tinha um trabalho que eu chamo o que eu sinto não sei o que é que é o feltro da caneta que eu abri o feltro porque o feltro secou totalmente e aí é o feltro deschiado digamos assim e ele tem aqueles tons de azul que são os tons dos rolos então aí eu guardei o invólucro do feltro aí terminei fazendo os objetinhos com isso quer dizer então são coisas assim que eu não tenho nem como fazer rápido porque para eu usar o feltro e para usar o invólucro do feltro eu tive que colorir todos aqueles rolos de papel que são enormes é uma quantidade enorme tá entendendo então as coisas vêm assim através do tempo o próprio material ele aparece para mim também na relação com o tempo esse trabalho que eu tenho aqui por exemplo eu tenho um acervo desorganizado de fotografias antigas que é uma parte de família uma parte de pessoas amigas que não tem vontade de jogar fora não tem coragem a ir a um artista né algumas fotos que eu comprei em mercado de pulgas tem um acervo uma quantidade de fotos que faz parte de um acervo que eu encontrei jogado no lixo em Paris junto com outros documentos e eu tinha esse material essas fotos todas aí precisou juntar um filme de Bergman com a leitura de Roland Barthes para surgir o trabalho então como é que eu vou fazer rápido foi uma coincidência é isso pronto então não tem como fazer rápido porque aconteceu por acaso quando você falou dessa mesa eu lembro muito bem dessa mesa porque eu lembro eu achava que era como diz aquela como aquarela aquarela e papel de arroz eu lembro de eu achar isso e aí quando eu falei assim gente mas é tanto né aí quando o Guilherme foi me explicar que era o feltro eu falei assim meu Deus do céu quanto tempo ele demorou para fazer isso eu lembro exatamente disso então eu lembro e essa exposição ela realmente ela foi enorme né era uma exposição muito grande hoje em dia não sei mais se fazem todas as salas mas eram quatro salas foram quatro salas ao mesmo tempo exatamente alguém fez uma pergunta aqui deixa eu só pegar porque senão a gente se perde eu me identifiquei bastante com sua fala sobre o seu trabalho ser uma parte do artista hoje eu guardo tudo que eu faço telas e aquarelas teria muita dificuldade em expor e vender teria muita dificuldade em expor e vender como se desapegar nossa como se se desapega é difícil não eu acho que como se desapega é é difícil dizer isso eu sou apegado ao que eu faço agora eu já eu já me desfiz de coisas assim sobretudo desse período de formação digamos assim onde eu não me considerava artista mas por uma questão assim eu acho que você deve não deve deixar se possível o que você não quer o que você não gosta o que você não o que você não não quer que permaneça eu acho que tem uma passagem de uma entrevista com a Marguerite Eocenac que é uma escritora belga que já morreu já faleceu enfim ela era da academia francesa enfim que escreveu aquele Memórias de Adriana talvez o livro mais famoso dela mas todos são bons que ela o primeiro livro que ela escreveu muito jovem ela teve muito sucesso e entusiasmada ela tinha menos de 20 anos eu acho muito entusiasmada com sucesso e o editor dela também ela liberou um segundo livro que ela se deu conta que quando ele estava publicado que ele não era bom e que ela tinha ela tinha entrado naquilo inebriado pelo sucesso do primeiro então ela tratou de recolher tudo que ela pôde do mercado e destruir né e o entrevistador que eu li essa entrevista que eu li o entrevistador queria que ela falasse do livro ela dizia mas eu tive tanto trabalho para me liberar do livro não vai ser a você que eu vou falar dele então eu acho assim se tem coisas que ela não gosta eu acho que ela deve destruir né e se tem coisas que ela gosta ela deve guardar e tem muita gente que enfim mesmo se ela não ela não consiga mostrar e tudo é o trabalho dela né tem tantas pessoas que passam a vida fazendo um trabalho artístico e não necessariamente mostrando e um dia eles podem ser vistos descobertos eu não sei é difícil dizer eu acho que acho que do que ela gosta ela não precisa se desapegar não sei o que ela queira né ela pode até fazer desse desapego um trabalho também né pode ela pode transformar esse transformar isso num uma obra você você comentou aí que o Cláudio ia organizar o ateliê você se sente você se considera organizado eu não sou organizado como ele mas eu sou organizado ele é hiper organizado é você tem uma rotina de ateliê certinha eu ia te perguntar uma outra coisa na verdade desculpa porque ao mesmo tempo que você falou o trabalho tem o tempo ao mesmo tempo você tem uma produção não vou falar grande mas talvez é porque são muitos são muitos trabalhos tem um corpo de trabalho já muito vou usar a palavra grande não é exatamente o que eu quero dizer como que você e aí por isso que eu perguntei da rotina do ateliê como que você consegue mesmo dando os tempos nos trabalhos e tudo não continuar trabalhando mas ter essa esse escoamento de obras também do ateliê assim porque eu até no começo você falou né meu trabalho é pra eu me comunicar com o mundo então talvez ele tem que sair do ateliê muitas vezes tem que sair é ele tem ele tem tem que sair tem que sair eu acho que eu poderia ser mais eficiente até nisso do que sou mas também é por exemplo esse trabalho que eu falei que é orgânico e tem relação com esse que eu falei agora que é quase arquitetônico assim modernista né enfim é um trabalho que eu comecei a fazer em abril do ano passado e eu tenho trabalhado nele de forma obsessiva né e eu estou me obrigando agora a concluir a fechar fechar um objeto com ele porque né e não sei se é objeto uma escultura enfim eu estou a dar um fim nisso e por circunstâncias de vida assim eu pude trabalhar exclusivamente eu pude né eu tive né por umas questões pessoais que eu tive me afastar um pouco da filia no ano passado eu fiquei trabalhando muito nesse nesse movimento desse trabalho porque é um trabalho que tem um movimento todo trabalho tem o seu né então é eu não tenho como escoar ele porque ele não está ele está em execução tá entendendo então como o meu trabalho é lento o escoamento também é lento né quer dizer para eu alimentar mais mais diálogo que eu acho ótimo mais apresentações etc eu tenho que ter trabalhos prontos mais rapidamente do que não acontece comigo então é um é a realidade da minha do meu processo e eu tenho uma dificuldade muito grande às vezes eu fico vendo um dia desse teve uma amiga aqui falou assim sobre esse trabalho que eu falei aqui na mesa com as fotografias ela falou ah você você ia ganhar muito mais dinheiro se você fizesse um tiktok com esse esse trabalho porque é ela ela estava ela estava aqui vendo eu fazer o trabalho ela disse é tão bonito ver você fazer esse trabalho que você poder fazer uns filmes colocar enfim ela brincou comigo mas eu não tenho vontade apesar de eu gostar de registrar o o o processo e e não ter problema nenhum em mostrar o processo eu acho que é interessante por isso eu registro mas eu não tenho vontade de ficar me filmando no ateliê fazendo os trabalhos eu acho que vou encher a paciência das pessoas entendeu sei sei e lá se o chato aquela coisa abri a porta do ateliê dei o primeiro trago mas não precisa você abrir a porta do ateliê você pode fazer só a imagem de você mexendo nas imagens não eu estou eu estou eu estou fazendo uma caricatura eu estou fazendo uma caricatura mas assim termino termino não fazendo sou sou meio é não sei o o Boltanski não recebia ninguém no ateliê dele eu sei que é pretencioso falar isso com um artista tão icônico mas eu eu gosto de receber as pessoas aqui tenho o maior prazer tudo mas eu não sei se eu quero ficar não tenho problema nenhum de quando as pessoas vêm aqui eu tenho uma vista bonita do rio as pessoas fazem foto não me incomodo mas eu nisso eu sou um pouco mais recatado talvez eu sei que a sua vista é muito bonita porque já vi pessoas que foram até aí me mostraram a vista e fotografaram mas então gente está quase acabando aqui deixa eu calma aí que eu tenho que voltar para uma pergunta eu ia perguntar como é que é a sua rotina né é eu bato o ponto eu bato o ponto no ateliê tem uma máquina de ponto ali tem uma fichinha de ponto não é brincade mas eu tenho eu tenho hábito isso hábito de vir aqui todo dia eu sou eu sou eu tenho bastante interesse assim de eu estou querendo eu tenho alguns trabalhos que eu fiz com outras pessoas eu estou desde antes da pandemia eu estava já pensando nisso de desenvolver algumas ideias assim com outras pessoas com coletivamente né digamos assim tenho sentido dessa necessidade acho que até com uma certa saudade da prática coletiva do arquiteto eu tenho pensado nisso estou iniciando um trabalho com a sociedade brasileira de psicanálise e a escola de Samuel da Portela que eu acho que vai ser um trabalho que está sendo desenhado em conjunto vai ser interessante eu sou eu sou eu sou psicanalizando psicanalizando há 40 anos assim que eu frequento o divã de psicanalista quer dizer não não continuamente mas vou e volto para mim é um exercício intelectual assim importante e então isso já isso já é um passo em direção a uma atividade mais coletiva mas eu sou muito mais um artista mesmo de ateliê entendeu é e você vai no ateliê mesmo quando não tem nada para sempre tem coisa para fazer né não vou falar é eu tenho uma rede aqui eu tenho uma rede aqui às vezes eu arma a rede e deito entendeu é raro é difícil não ter o que fazer mas às vezes acontece às vezes não tem o que fazer às vezes você né sobretudo assim quando você faz uma às vezes um grande esforço em uma exposição e aí você como aquela do passo como a última individual que eu fiz na Anitta Schwartz que foi a primeira exposição que eu fiz na galeria que foi uma exposição grande onde a gente reuniu trabalhos de 2003 a 2021 né inclusive os trabalhos que eu fiz na pandemia e foi uma exposição que foi bem interessante porque relacionou o meu trabalho da pandemia que falou muito da violência que se viveu nesse período e se vive no Brasil independente da pandemia com outros que eu tinha aonde essa questão da violência já era citada né então foi uma oportunidade que eu tive de potencializar essa essa vertente assim do meu trabalho que fica de alguma forma não sei se é bem a palavra mas escondida ou camuflada na delicadeza né porque você falar da violência sem violência não parece violência às vezes né não parece que você está falando da violência mas mas é mas eu só acho que a minha violência já é tanta que eu ah tá vai 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 cair aí a gente volta tá porque vai cair tá certo então tá a gente já volta a violência ah então tá vamos cair tá certo até já até já ah ah ah